Uma fiscalização de rotina da polícia militar em uma embarcação no porto de Japurá, no interior do Amazonas, tirou de circulação 25 tabletes de maconha. Eles estavam em uma mochila e também em malas. Rafael Tavares, o Fofito, vamos ver. Obrigado, Fofinho. Tenente Adiel e a equipe do Batalhão Ambiental. Olha, olha, olha o prejuízo da maconha. Olha o prejuízo. Esse feriadão, os maconheiros estão todos se lambendo. Eita. Tenente Adiel, um abraço. Que Deus abençoe ele e sua equipe. Deus abençoe e proteja. Porque é complicado trabalhar, viu, nas fronteiras. Só Deus sabe. Só Deus vai proteger esses homens. Está aí, tirou de circulação. É, os maconheiros estão tudo doidos. Tudo se lambendo. Era o consolo, né? Consolo do fim de semana. Era a alegria do fim de semana. Eita. Não vai abrir o apetite, né? Porque o maconheiro é caba safado. Ele diz, eu acabo de dizer que fumo maconha para abrir o apetite. É biotão de fontura. É, os caba safados. É conversa de maconheiros, né? E outra, o maconheiro fede. Meu irmão. E as minas gostam. As pira. As minas pira. As minas pira. O maconheiro fede. E usa aquele short de taquetel fedorento. Aquilo é um short nojento. Nojento. O fundo é duro. E não tem água sanitária. Só da cáustica que lava. Na criolina. Tem o sol. Pode botar... Óleo diesel, querosene. Não lava. Minha gente. É fedorento. O caba já... Eu já fiz muita delegacia. E tem que ficar no mesmo ambiente. O caba chegar. E outra. Vamos falar dos desenhos que tem no short. Né? É. É um caba assim com uma prancha. No pôr do sol. No pôr do sol, é. Ele é surfista, é. Caba safado. Outra é... É um coqueiro. E a gaivota. A gaivota. Ué? É roupa de maconheiro. É de maconheiro. Pode ver. Quando você vê o carro. É maconheiro. E é aqui embaixo. É aqui. Pronto. A cueca aqui em cima. Né? A calça. E... E a bafana. Mornaio. 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 Não vou entrar nessa. Então, não. Você se soltou, não é? Eu se soltou.